Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que aí do outro lado também esteja bem. Pessoal, ali está o segredo, a flica, a mãe dele, e ali no fundo estão as bezerras de desmames. Então a gente está colocando o segredo agora junto com as bezerras de desmame, para ele acostumando, porque ele tem que ficar junto com as vacas, num pasto só, porque aqui os cavalos ficam junto com as vacas. E junto com as outras éguas ele ficou muito bem, aprendeu a respeitar, então agora a gente está colocando junto com as bezerras para ver o comportamento dele, porque ele tem que aprender a ficar junto com todos. Então, está vendo ele, isso é uma brincadeira dele, mas vai ter que parar com isso, porque ele não pode ficar correndo atrás das bezerras, né? Segredo? Segredou! Então, a gente está observando, né? Porque junto com as vacas de chifre, porque as outras vacas têm chifre, entende? Então a gente tem que colocar, né? E devagarzinho, colocando ele junto, vendo o comportamento, porque vaca de chifre se dá um empurrão nele, alguma coisa, né? Machuca. Quando a gente mudou aqui para o sítio, né? Trouxe a mãe dele, a mãe dele não era acostumada com vaca, então ficou junto e a mãe dele tomou uma chifrada de uma vaca e foi vários meses para assarar. Deu um trabalho danado, então a gente tem que ter esse cuidado agora, né? Acostumando ele devagarzinho, para depois colocar ele no pasto, junto com os outros, para ficar todo mundo junto. Mas a gente está aqui observando, o que ele está fazendo é brincadeira, né? A gente vai observar a semana toda, ele vai ficar aqui junto com os bezerros de desmano. Então é isso, pessoal. Fiz esse vídeo curtinho para atualizar vocês, né? Como que está aqui hoje no sítio. Um abraço para todos! E aí E aí